Hora exata Em vinte e quatro horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, o passatempo comigo ficou Oh, o, em vinte e quatro horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Um gajo em um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Com a moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Tô cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão, vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer É você É você É você Eu já me bloqueio Quando a língua É você É você É você Que apagou Que apagou o meu contato É você É você Eu sou Eu sou Se depois disso Eu sei Que apagou o meu contato É você É você Eu beijo Eu beijo É você Mais uma dose Mais uma dose Eu vou te esquecer Valeu 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 Para a sua atenção Eu sei Eu sei Que eu consigo mudar sua decisão Por que você tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo Tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que você tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo Tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade Acaba com minha vontade De beijar sua boca Pra você ser feliz Só falta eu Com minha vida Adição Feria Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Dá uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Dá uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Outro É o VF Apaixonado e Nádio Sãoferinha Nádio Sãoferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto Estou sozinho No outro Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto No mesmo quarto E os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Antes de alguém trair Iam se machucar Iam se machucar Já liguei E acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Bebê Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Celeste Deixa comigo na soferinha É muita sofrência Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Bebê Alô Alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Bebê Alô 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 Esforro tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Esforro tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, porro da malagueta Ao vivo, cê me chamar Bora ver pra Zena Paula Oh, pressão Edmilson, show menino, volume 5 Tô vendo que cê tá em outra e que me esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode rir pra longe de mim Já não quero mais seu amor Eu decidi, não me iludir Vou procurar um novo amor que me dê valor Me dê atenção, o meu coração tá na solidão Não peça perdão, tô na contramão Querido, machucado, dói o meu coração Oh, oh, oh Alô, Leila, bora, Jair Tô vendo que cê tá em outra e que me esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode rir pra longe de mim Já não quero mais seu amor Eu decidi, não me iludir Vou procurar um novo amor que me dê valor Me dê atenção, o meu coração tá na solidão Não peça perdão, tô na contramão Querido, machucado, dói o meu coração O meu coração tá na solidão E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra cruzar nojo, eu e você se arrumar, vai Eu vou passar pra te pegar, pra te dar o rolé, curtir o som E salvador, vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Se vai descendo Se vai descendo E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra cruzar nojo, eu e você se arrumar, vai Eu vou passar pra te pegar, pra te dar o rolé, curtir o som E salvador, vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Oh, sucesso, bora do som Bora, Juliana Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É time o som nos teclado Até o dia clarear Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É time o som nos teclado Até o dia clarear É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É diante o louco, tá no mês, salão É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É diante o louco, tá no mês, salão Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É time o som nos teclado Até o dia clarear Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom O forró tá bom Não tem hora pra parar É time o som nos teclado Até o dia clarear É no piseiro, piseirão É no piseiro, piseirão É diante o louco, tá no mês, salão É no piseiro, piseirão É diante o louco, tá no mês, salão É no piseiro, piseirão É diante o louco, tá no mês, salão Vamos conversar com o parceiro Zé Cavarro E o parceiro Agilo Paluções E o parceiro Mariano Declas Bora bater na oficina, eu filho Sucesso! Semazinha virtual Bora botar pressão, meu povo Bora pra Gmix Bora botar patroa Vambora! Chama! Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Incruadão de uís No modo pitbull brabo Incruadão de uís No modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela, vai Pitbull invoca Pitbull 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 e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Oh, pressão mundial Bora botar patroa a chapadinha Bora botar pra cima Bora botar pra cima Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Incruadão de uís No modo pitbull brabo Incruadão de uís No modo pitbull brabo Puxa o cabelo dela Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitbull e raiva Vai pitibu e raivado Vai pitibu e raivado Sucesso! Bora balançar o braçaco de chapadinha Vem que vem, vem que vem Se é masivo e suave, vambora